oi e aí galinha beleza estou aqui com a meu pai de a mini manga gente vou aqui mudar ela para um vaso na verdade plantar né já tá no embrague saquinho preto eu preparei aqui um vaso de 15 litros para ela por enquanto está aqui e tirar que saquinho é muito cuidado para que não possa estourar o torrão então tem que tá intacto gente ó bom você for mudar sempre muito cuidado para não quebrar o torrão tá muito importante ele tá tá pra não mexer muito com as raízes estou usando aqui gente o substrato a base de cinza folha vegetal pode madeira tá um substrato que eu mesmo faço tá bom eu não compro terra vai botar minhas frutíferas eu mesmo faço a terra e aí gente que maravilha coisa linda você procurar uma apertadinha na terra gente assim ó que leve tá lá que é para ela ficar bem fixa e aí ó e prontinho gente plantadinho aí top só jogar água aí já era me pride a mini manga essa é rara pessoal é poucas pessoas que tem aqui no brasil e vamo